FUNK CONSCIENTE É COM EDSON FUNK De rolê na nave é só progresso, é só mudança Pra quem falou de mim eu já não dou mais confiança Não vem falar que é nóis, mete o pé e se adianta Porque a favela na voz faz amor para as crianças Só quem é de verdade sabe quem é de mentira Quer vir de falsidade, pô, vai entrar na fila Já vi muitos cair, ofuscado na ira Com fé na caminhada eu sei que um dia a estrela brilha Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada Não vai passar batido quem atrasa a caminhada Humildade é pra quem dá progresso na jornada Lutando nós vai além só melhoria na estrada De rolê na nave é só progresso, é só mudança Pra quem falou de mim eu já não dou mais confiança Não vem falar que é nóis, mete o pé e se adianta Porque a favela na voz faz amor para as crianças Só quem é de verdade sabe quem é de mentira Quer vir de falsidade, pô, vai entrar na fila Já vi muitos cair, ofuscado na ira Com fé na caminhada eu sei que um dia a estrela brilha Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada Não vai passar batido quem atrasa a caminhada Humildade é pra quem dá progresso na jornada Lutando nós vai além só melhoria na estrada De rolê na nave é só progresso, é só mudança Pra quem falou de mim eu já não dou mais confiança Não vem falar que é nóis, mete o pé e se adianta Porque a favela na voz faz amor para as crianças